Os policiais do Getop 33, que é o Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão, acabaram pegando um menor que estava fazendo uma movimentação comercial de drogas na área do acampamento Dorothy. Esse acampamento Dorothy, por sinal, meu amigo, tem várias situações esquisitas por lá, né? Pois é, os policiais pegaram esse menor, com ele foram apreendidos 131 porções de maconha, oito porções de cocaína plástica, aquele insufilme, né? Para enrolar a droga, uma balança de precisão, uma munição de calibre .38, uma munição de calibre .22, uma planta de maconha, um celular, que é produto de furto. É uma menor, é uma menina. Olha o tanto de porção de maconha que ela tinha, Brunoso, que ela estava traficando lá na região. E pegaram também um pé de maconha. Para essa situação, os policiais contaram também com o apoio do BP Cães, O Cão Drago, na viatura 4192, esteve presente lá no acampamento Dorothy. A menor foi apreendida, levada para a delegacia da criança e do adolescente, onde foi apresentada a autoridade policial. Vai responder pelo ato infracional, análogo ao tráfico de drogas. Se ela não tiver nenhuma passagem, vão pedir para a mamãe buscá-la na delegacia, né? Se ela não tem nenhuma passagem, essa hora ela está em casa, batendo palma, olhando para você, rindo de você e rindo de mim, meu amigo Brunoso.